De todas as tribos, povos e raças Muitos virão te louvar De tantas culturas, reinos e nações No tempo e no espaço irão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui Remidos comprados, grande multidão Muitos virão te louvar Dons e talentos Irão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui Pega a sua voz, canta assim com a gente Bendito seja o Cordeiro Bendito seja o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui Cristo Jesus, presente aqui Bendito seja o Seu Santo Nome Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A nós só nos cabe, vamos lá A nós só nos cabe Tudo dedicar O fé pra sua, meu Senhor Dons e talentos Dons e talentos A vida do teu altar Pra teu louvor Bendito seja o nome do Senhor A gente canta Bendito seja o Fábio Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus Presente aqui Mais uma vez Bendito seja o Senhor Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus Presente aqui Bendito seja o Seu Santo Nome 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 Boa noite.